Um acordo entre governos do Brasil e da Suíça vai permitir a devolução aos cofres públicos brasileiros de mais de 19 milhões de dólares. O dinheiro foi enviado a bancos do país europeu por pessoas envolvidas em uma organização criminosa descoberta pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça anunciou a recuperação de 60 milhões de reais que estavam em bancos da Suíça. O dinheiro, que ainda será devolvido aos cofres públicos no Brasil, é relacionado à Operação Anaconda, iniciada pela Polícia Federal em 2003 e que prendeu envolvidos em uma organização criminosa especializada na venda de sentenças judiciais. Quando se fala de corrupção e de lavagem de dinheiro, não basta investigar. É necessário punir os autores dos atos ilícitos e recuperar os recursos que foram desviados dos cofres públicos. Nesse sentido, tem havido um esforço muito grande do Estado brasileiro em poder tomar todas essas medidas. Acordos de colaboração com outros países já permitiram que o Brasil recuperasse 500 milhões de reais que tinham uma origem ilícita. Outros 2 bilhões de reais estão bloqueados e podem ser devolvidos ao governo brasileiro nos próximos anos. É muito importante que todos os brasileiros e todas as brasileiras percebam que cada vez mais o Estado brasileiro é um Estado que se capacita e reage à prática de atos ilícitos. O Estado brasileiro seguramente é mais forte que o crime organizado quando as suas instituições agem em conjunto de forma harmoniosa.